Telefone essa hora, quem será? Alô? Alô, seu Juarez Fernandes Jacob e da Silva? Sim, senhor, eu mesmo. Parabéns, o senhor acaba de ganhar um carro zero. Calma, ganhei um carro? Um carro zero. Como é que eu faço pra me receber? Tá tudo já resolvido, o carro já está na cegonha, em sete dias o carro tá na sua casa. Mas eu tenho que pagar alguma coisa? Não se preocupe, o senhor só vai fazer o Pix de dois mil e quinhentos reais pra gente pagar as taxas do Detran. O carro já tá quitado. Ah, peraí, agora que eu lembrei, nem tenho esse dinheiro, nem tenho Pix, olha. Mas peraí, peraí que minha esposa tem, peraí. Vou falar com ela aqui, vou ligar aqui pra ela, peraí. Ah, não tem um crédito no meu celular, o senhor podia botar cinquenta reais de crédito no meu celular aí pra me ligar pra ela fazer o Pix? Tá bom, aguarde um pouquinho aqui, vou ver com o rapaz aqui. Seu Juarez, veja aí se chegou o crédito. Chegou o crédito, cinquenta reais. Não, 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 não. Ah, rapaz, eu nem tenho carteira, nem sei dirigir e gasolina tá cara. Vamos fazer o seguinte, fico com o carro pra vocês, muito obrigado aí pelos créditos, viu?